Vá, vá, vários cartão Nenhum deles no nome dos meninos Números, onde eles tão? Otaros na mão Foram duas linhas, eu cavei só corta Tá de brincadeira, tu é interesseira E ainda nasceu com dinheiro? Não sei se tu acha que engana o moleque Falando que eu sou o primeiro Ah, ah, ah Vá morrer, vai matar 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 Vá, vó, 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 vó Só pra quem tem tudo E mais de três Escuta essa bala É ela que nós te enguiça Aí menor, eu vou fazendo aqui na pista Você tá ligado que cê quer me ensinar Pra quem é andar com um tirissa Ensina o padre a rezar missa Vai se fuder, eu vou te bater A minha caminhada é o que eu tenho que fazer Então, aqui eu vou te dizer Se cê não sabe onde eu quero chegar Não diz o que eu tenho que fazer Pega a tua visão Tá ligado não? Eu tô nessa caminhada Eu sou macaco velho Eu vim de mó tempão Eu sou gorilão Eu te via também Te dava vários conselhos Né não? Ainda Papo reta eu faço salto A metido eu conselho Nós é cria Nós é irmão Cê não entendeu menor Mas papo reta que não fode Na rima nós faz de rima Porque o rap é o hip hop Até deu uma embolada Papo reta eu procedeu O padre faz a missa E eu faço o R.A.P. Cê não entendeu menor Assim que a outra é ser coelho O prado fazendo a missa Eu te amassando na capela Cê me amassar na capela Por isso eu vou rimar Pra você me amassar na capela Tem que rezar Então cê pega a sua visão Que agora eu vim de bojo Você me amassar na capela Eu faço subir um monte Aí Só de improvisado Tico Sharkboy Eu rezo acordado Cê não entendeu Minha nozinha que eu vou levando A cada vez eu vou mandando Na minha mente eu tô rezando Você tá rezando acordado Por isso que a rima é roupa Que consome Você tá ligado que cê não é sujeito homem Sonhando acordado Você sabe é o hip hop Pode sonhar acordado Quem me protege não dorme Ainda que é na palinha Cê não entendeu parceiro Sem caô Que eu tô na rinha Cê não entendeu menor Eu vim logo da favela Porque é o Deus no céu E meus orixás aqui na terra São orixás aqui na terra Eu tô de bonde Deus na terra Orixás E você tá onde? Porra Pega a sua visão Vou te dizer Os orixás dizem o caminho Pra você correr Papo reto Sem caô Que é a conduta Tô onde? Domingo Tô na Rocinha Segunda Tô na Macumba Tu pegou a visão Papo reto Que é na base Na terça-feira Parceiro Passa a cara Você tá na Macumba Tá na gira Eu vou rimando Você tá na gira Por isso que me assim Mas tá tonteando Aí vai se colocando Improvisado Satisfaços Perturbados Você sabe Aí cê não entendeu Não ausenta É que tu é malucão Eu sempre tô tonteando A minha frequência Cê não entendeu Mas papo reto Que não pode Você não tonte a frequência Não tem o ok-tok Amassou porra Amassou cara Marulho pro primeiro É só mulher Marulho pra quem achou Que foi roupa e família Tá bom Marulho pra quem achou Que foi roupa e família Roupa e família Roupa e família Roupa e a zero Daquele jeitão Só da França Ah, não sei o que Eu tá doido Eu já lumeo Não Fica com você É portador Eu já tava me vendo Uiu Ô Ô Você vai deixar O Daquele speak, sabe né mano, a rima é eterna Odora Aventureira, toma cuidado aqui nessa selva Cê não entendeu menorzinho, papo reto agora tu tá foita Cuidado quando você pisa com essa mola Pode pisar até numa folha, a folha te esplana, sabe né mano, papo reto deu calote A escolha plana tua localização, eu vou lá e te dou um headshot Vê uma visão, tá ligado, papo reto desse jeito mesmo que eu elevo o clima Pope já disse que tu é malucão, para de imitar os cara lá da gringa Vai se fuder, eu vou te matando, sabe eu brinco Eu não imito os cara da gringa, porque pra eles eu sou gringo Eu só me inspiro na referência, cê não entende que é isso que eu vejo Eu me inspiro nos caras de fora, você é branco e eu sou preto Pega atenção, eu falei que eu tô tirando a tua frequência Foi isso que você falou, meu verso vem com muita consciência Isso serve pra você aprender a evoluir e avançar Eu tô tirando a tua frequência, nós não tá no mesmo lugar, pô Entendeu? Aí, tá ligado que eu vou no free? Existem muito mais do que só uns planos E eu nem tô a ti, mas eu tô a ti, tá entendendo? Eu vou rimar, eu sou Deus Onipresente, tô em todo lugar Continua nessa referência de preto ou branco, cê não entendeu que agora que a palinha Brinca muito nesses xadrez que eu dou checkmate pela minha rainha E eu com a visão menorzinho, papo reta, a ideia vai fluir Tu é preto, eu sou branco, mas nós dois é MC Nós dois é MC, mas você tem que entender aonde o seu privilégio cabe Fala de xadrez, porque a palinha preta, sempre a entrada é grade Vai se fuder, pô, quer falar de xadrez? Tá pegando a visão? Como é que eu tô falando sobre dimensão? Ainda menorzinho, cê não entendeu, só que agora faço lucro Só que eu não represento o meu passado, e sim represento o meu futuro Minha visão sabe, mano, desse jeito mesmo Cristal é louco agora consciente Eu não vivia mil anos atrás, eu só tô representando o meu presente Cê tá representando o seu presente Cê tá representando você na improvisada Mas no futuro e no passado, eu sempre te amassava Cê sabe disso, cê sabe, pode se representar Pode se representar, mas não esquece que eu sempre vou tá Mas aí menorzinho, papo reto, desse jeito mesmo que é o lucro Todo mundo aprendia apanhando Se eu cair foi pra pegar impulso Minha visão sabe, mano, desse jeito mesmo agora que é o proceder Calejado minha caneira, minha cintura, então tá difícil de bater Você foi pegar impulso, que eu vou fazendo a rima tranquilão Você foi pegar impulso, eu peguei impulso E salvei o expulso dessas depressões Na improvisação eu vou na fé Eu disse que eu não sou malandrete No meu pulso eu tenho a guia a dizer Barulho pra essa batalha, família Senhoras, irmão Mudou pra um, mudou pro outro Por direito de quem começou o round Barulho só pra quem achou que foi clank, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi roubo, família Grito, 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 grito Você sabe, amassou Grupo pra próxima Salve de palma pra cá Olha que família